Agora quando a gente derrota o Warden, ele dropa o coração das profundezas. E com esse item a gente consegue ativar o portal que leva pra nova dimensão. Nomeada de Otherside, aqui você encontra um mundo completamente novo pra explorar. Além de 3 biomas incríveis, você também tem novas estruturas, como o Templo das Profundezas. E aqui você vai encontrar itens muito úteis, como o Echo Shards e a Carapassa do Warden, que podem ser usados pra fazer as novas armaduras e ferramentas do Warden. Mas toma cuidado que nesse templo tem diversas armadilhas, e se você ativar alguma delas vai vir um Warden pra proteger o templo. Quebrando a fonte no meio, a gente chega numa sala secreta repleta de baús e diversos minérios de diamantes espalhados. E quebrando esses vasinhos, eles também dropam itens muito bons, mas tem uma chance de nascer um mini-boss. O nome dele é Stalker, e toma cuidado porque ele é bem forte. Além de dar muito dano, ele também fica invocando essas minhoquinhas, que sozinhas são bem fracas, mas se juntar um monte pode virar um problemão. E quando a gente mata o Stalker, ele dropa o Cristal das Almas, que serve pra gente fazer a Soul Elytra. E além de conseguir voar, ela também dá um pouco de armadura.